Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares e as melhores séries de TV, todos os dias. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV. Mistérios sem solução. Categoria. Histórias reais. Mistérios sem solução é uma série da Netflix que conta casos reais que não foram esclarecidos. Dentre os temas, estão desaparecimentos misteriosos, mortes chocantes e até supostos encontros paranormais. A série se utiliza de uma narrativa linear de forma instigante ao longo do episódio, e monta uma linha do tempo visual na tela. As histórias narradas são surpreendentes e chocantes, o que já facilita para ser um roteiro instigante por si só. Porém, a série incita os espectadores a buscarem suas próprias teorias, e pede que quem tem informações sobre os crimes, entre em contato com eles. O próprio criador revelou que desde a estreia, a Netflix recebeu uma série de novas pistas sobre os casos. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.